Pessoal, começa a semana de Altíssimo Astral e vem informado com a nossa bancada democrática. Tem Altíssimo Astral aí? Eu não sei. É lógico que tem Altíssimo Astral. Você tá feliz, Toledo? Lógico. Pergunta pra mim se eu tô feliz. É lógico, Toledo. Agora tem gente aí, meu amigo Fael, meu amigo Fael, não tá muito bem não, o salsicha não tá muito bem não, a cara dele lá. Altíssimo Astral não, porque eu tenho o time que mais investe no país e que não está correspondendo em campo. Ah, não, não, não. Faço não, não, não. Um time não pode sair do céu e ir pro inferno direto, igual ele fica fazendo. Amigo, somos amigos. Vem cá, você é trairagem. Rafael, quer que a gente fique cego se for trairagem? É pra trairagem, tem que combinar antes. Vem lá, amigão. O que é, Vibratinho? É uma homenagem pra você. O que é, Vibratinho? Ô, Léo, semana retrasada eu briguei com ele, depois eu pedi perdão pra ele, tudo. Bloquei ele no WhatsApp, bloquei o Toledo, bloquei todo mundo. Eu bloqueei ele. Mas como você tem bom coração... Cara, o perdão é uma das grandes dadas. O perdão é um mandamento. E por isso, por homenagem a uma amizade que eu tenho com ele, eu quero homenageá-lo. Vamos lá, amigão. É isso aí, amigão. A macaca abraçando o galo. Mas não, o mascote do meu time é um galo. A questão é o seguinte, não é nem a macaca abraçando o galo, é a língua pra fora. A língua que tá pegando ele. A língua no pescoço dela, né? Tá rolando o clima aí. Não é o mascote do meu time, então não tem nada a ver com o meu time. Não é? Não, não, né? O mascote do meu time é um galo. Depois que você saiu lá da independência, precisa. Nem garnizar isso aqui é. Tá meio franquim, né? Não, isso aqui é um galo. É um galo despenado igual tá o seu. O seu galo hoje tá desse jeito. Tem bronca hoje, Léo? Não, não vai ter bronca não. Vai ter bronca sim, não. Tem bronca por causa disso aqui. Veja só. Gabriel! Fred! Vai, Cor! Rapidinho, vai! Felipe! Uma palavrinha aqui. Cazares! 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 É, Léo, falar o dia que tem uma boa atuação, o dia de gol, é muito fácil. Agora, falar desses dias aí, que tem que chegar pra Câmara, aliás, o Marcos Rocha sempre faz isso, eu falo aqui no programa, que ele sempre para, respira lá dentro do campo, que é pra não falar besteira também. E é isso aí, tem respeito com o torcedor, pode falar demais e tal, mas tem que falar, tem que parar e dar uma resposta pro torcedor que foi pro campo e que paga... Agora, só falar pro Fred e pro Felipe Santana, deixa eu falar com vocês, vocês não estão na casa de vocês, não. Não! Não dá murro na porta da casa dos outros, não. Vai, Pau Gabi! Porque a gente cancela o aluguel do barraco, você não quer lugar nenhum. Então, não, não quero saber dar murro na porta de campo da gente, não. Isso aí! Aí o Galo para de julgar lá e aí o América fica lá com um campo de 18, 20 mil lugares colocando 500 pessoas. Mas a gente pode, porque é nosso, né? Não é não? Vocês que dependem, é nosso. É nosso. Que favela isso aqui! Tá, tá uma coisa... Que favela esses dois! Com essa campanha no início do Campeonato Brasileiro, Fael, o Atlético fica distante das primeiras colocações. Tá no começo ainda e tal, mas tem que ligar o sinal de alerta, né? Olha só. Daqui a pouco a gente vai compartilhar com mais calma, né? Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba estão no G4. Dá pra repetir? Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Ah, muito obrigado. De nada. E virando a página, a gente vai encontrar a situação atleticana, Fael, desce no sexto com dois pontos. Ô, Léo, repita o que eu falei aqui na semana passada. Se eu estiver atrás do Cruzeiro na última rodada do Brasileiro, eu vou pintar meu cabelo de branco e raspar as laterais. Ô, Léo, então ele vai pintar o cabelo de branco, vai raspar as laterais e ainda vai dormir na rua. Olha aqui, o Havaí tá com um ponto. Se vencer hoje a Chapecoense, o que que acontece? Ô, Fael, o Atlético do Z4. Aí olha que coisa linda, três Atléticos no Z4. Vai ficar bonito demais, gente. É mesmo a preocupação... A preocupação lógica, isso é claro, porque a preocupação do Atlético não é Z4. Só que o título do Brasileiro, que é nosso investimento e a vontade, o sonho do Atlético fica distante. Não é Z4 a nossa preocupação. Já o Cruzeirense está feliz nessa segunda-feira, né, Vibrantinho? Porque, apesar das tramelas, o time venceu lá na Vila Belmiro. Câmera 2, Câmera 7, Câmera 8, Câmera 14, Câmera 16. Foque em mim. Cruzeiro 3, 3, 3, Santos 1. Cruzeiro aqui, é mesmo? Eu tô tentando entrar. Mas, gente... Santos 2, Cruzeiro 0. Cruzeiro 0. 3 a 1, para o peixe. 3 a 1, para o peixe. Essa é perfeita. Vocês vão ficar engasgados com o caspinho do peixe. O Jair é esperto. Ele solta uma e vem com o negócio de o Z. Ele, ó, joga pro Torreiro, fica no lugar dele. É, o Jair, eu sou mestre segurar a onda do Jair. Tô pensado disso, viu, Jair? O dia que o resultado é ruim, você quer me colocar aqui, né? Pois bem, daqui a pouquinho a gente volta, então, com a vitória do América, a vitória do Cruzeiro, a bronca do Fael, um show de gols e muito mais pra você. E a porta, o chute na forra. Não vai chutar a porta não, meu filho. Não vai chutar a porta, né? E de volta, o seu que vai acabar. A sua hora vai chegar, rapaz. A sua hora vai chegar, rapaz. A sua hora vai acabar com o seu ano. Você vai eliminar os libertadores rapidinho, aí você vai ver. Isso que você é só amigo. Sei demais. Mas vem, Fael Lima, olha o que aconteceu no outro. É, infelizmente, isso não pode acontecer, né? Eu acho que o nosso time quer brigar pelo título, né? De nove pontos disputados, a gente ganhou dois. Isso é muito pouco. Mesmo a gente jogando bem, a gente tem que aliar boas partidas com as vitórias. Eu acho que hoje a gente não fez uma partida ruim, mas a gente apagou durante cinco, dez minutos. Isso nos custou a vitória. O Santana tá ruim demais, ô. O técnico é burro. Tirar o Casares, o melhor, ô. O cara é ruim, horroroso. Dois gols, nas costas, caiu com cinco minutos. Ô, Roger, Fábio Santos. Que retardado do zagueiro lá, nosso Felipe Santana. Pelo amor de Deus, ó. Trabalho o dia todo. Estresse. Pra mim chegar, assistir um jogo do Atlético, é uma falta de vergonha. Nós temos jogadores. O que está faltando é treinamento. O Roger não tem treinamento com os jogadores. E pensar que o atleticano já estava com o arraial antecipado pronto, doido pra dizer a tradicional frase de quadrilha. É ponte cair, aqui é galo. O fato é que o Atlético não conseguiu pegar o caminho da roça das vitórias no Brasileirão. Não deu pra antecipar o São João? O jeito agora é separar a fantasia da quadrilha e esperar dias melhores de festa. A calça é meio rasgada, a roupa é toda quadriculada e o chapéu é de paia. Só que dançar desse jeito em casa ficou complicado pro galo. Péssimo resultado. É os cinco minutos que a gente está falando de desatenção. A gente tem que manter os 90 minutos equilibrados, prestando atenção durante a partida. Cinco minutos que a gente constilou, tamo uns dois gols, né? Que a frente ficou bastante, aí você tem que correr mais, desgastar bastante. A gente já vem de uma sequência pesada. E quando você tem que correr toda hora atrás, isso complica. Então, tem mais atenção pra que a gente não venha oscilar tanto dentro das partidas. É justiça, seja feita, né? Marcos Rocha, Robinho falaram, a gente mostrou no primeiro bloco, jogadores que não estavam em condições emocionais de falar após o empate. É só o que o Rocha falou? Falta de atenção? É só o que o Robinho falou? O apagão? Ou tem mais? Ô, Léo, quando a gente tinha Beto, Jael, Castilho, essa turma no time do Atlético, era normal um time se abater, sentir a pressão e tudo mais. Agora um time que se abate com gols sofridos, dois gols em dois minutos pro Fluminense, três gols lá pro Paraná, um gol que até hoje eu não entendi. E se abala pra gol da Ponte Preta e para de saber quantos lados tem uma bola, porque parece que a bola é quadrada depois que o Galo toma o gol. O Galo não consegue trocar dois passes com um time experiente, gente. Fred, Robinho, se a gente cobrar sempre do Felipe Santana, a gente não vai detectar erro, porque a gente vai estar sempre, ó, só foi o Felipe Santana, Felipe Santana, Felipe Santana. É um time experiente, tem Elias, tem Rafael Carioca, tem Vitor, tem Marcos Rocha, todo mundo experiente. E toma um gol e parece que desaprendeu a jogar bola. Pois bem, daqui a pouquinho você vai analisar, né, dos melhores momentos e tem mais entrevistas sobre o Atlético também. Vibrantinho. Pois não. Vila Belmiro é a casa da raposa? Ó, Léo, não só lá, né? É. Em todos os lugares do Brasil, do mundo, do planeta azul, né, da galáxia. Que coisa, o que faz uma vitória? Entendeu? O que faz uma vitória? Aliás, você respondeu no Twitter, né, sobre humildade. Eu tô vendo que você tá numa humildade. Ó, Léo, meu nome é Vibrantinho, meu sobrenome é humildade para sempre. Entendemos? Então é isso aí. Olha, o Bernardo tá me lembrando aqui um dado interessante, hein, pra Nação Celeste. Em 2013 e 2014 houve vitórias, né, na Vila Belmiro, de 1 a 0. De 1 a 0 e, consequentemente... E o que aconteceu nesses dois anos? Tipo brasileiro, né? E é isso que você tá... E você sabe o que você... Deixa eu só te falar uma coisa. Você sabe o que significa, né, Torre? Eu não sou esses caras assim, como é que fala? Você é humilde, né? É, que fica se apegando a essas coisas, mas números a gente não pode, né, deixar de levar em conta, né, que nessas coincidências. Nada, né? Nada. É. Falou o time da Metrópole, que fez um papelão aí no... Fala, Lauro Lopes, o que aconteceu na Vila Belmiro? Ah, não vai achando que a gente precisa tá em Minas pra ter grito ensaiado de torcedor do Cruzeiro. Isso mesmo, Sampa Azul. Mais do que uma torcida, viu? Uma família celeste em São Paulo. É uma ideia da galera que veio de Minas, né, veio morar em São Paulo, a trabalho, trouxe a família toda. E a galera se reúne, cara. Jogo do Cruzeiro, jogo no estádio, a gente vai junto ver também. E é uma união aqui, todo mundo virou amigo e o Cruzeiro fez a gente, fez criar essa amizagem entre a gente. É todo mundo amigo, né, família, filho, todo mundo vem pro estádio junto. É a família do Cruzeiro aqui em São Paulo, que é a Sampa Azul. É, o pessoal da Sampa Azul mora em São Paulo e aproveita os jogos por aqui pra ver o time de perto. Já o seu Francisco, mais conhecido como Chicão da Geral, esse saiu lá de Itabirito só pra acompanhar o Cruzeiro. Fica muito próximo, acompanhar o Cruzeiro, é onde o Cruzeiro estiver, nós estamos juntos. Se viajar pro seu Chico não é problema, pro Cruzeiro também não. Mesmo jogando na Vila Belmiro, foi a Raposa quem criou mais chances. E Thiago Neves, que já tinha perdido uma boa oportunidade, não quis vacilar de novo. Ótima jogada de Ramon Ábila e o meio apareceu pra marcar e garantir a vitória celeste, já quase no fim do segundo tempo. Eu acho que foi importante, né, retornar assim, fazendo gol, ganhando jogo. Ele puxou dois contra-ataques, já perdeu um gol um pouquinho antes, né, do gol que fez. E que o Vanderlei fez uma grande defesa, então é tirar o melhor de cada um, colocar dentro da sua característica pra equipe sair ganhando, que é o nosso objetivo. A vitória contra o Santos foi ainda mais especial pra um jogador do Cruzeiro. Afinal de contas, pra ele, não valeram apenas o sétimo ponto no campeonato e a invencibilidade no Brasileirão. O resultado também veio como presente de aniversário. Tá bom, o aniversário de 34 anos de Rafael Marques foi no sábado, mas pra ganhar presente, um pouquinho de atraso, vale, né? Agradecer ao Thiago, acho que a comissão, acho que toda a delegação, os atletas, os funcionários do Cruzeiro, principalmente a torcida, porque recebi muita mensagem, tanto de apoio como de parabéns. E nada melhor que hoje poder ter saído com a vitória aqui. Parabéns, Rafael Marques, daqui a pouquinho tem os melhores momentos da vitória do Cruzeiro. E tá aqui o José Freitas tuitando que o juiz tentou de tudo para que o Cruzeiro não vencesse, mas não teve jeito. Teve alguns momentos que a gente vai falar daqui a pouquinho, hein? Realmente foram, assim, cruciais, mas o Cruzeiro conseguiu a vitória e isso aqui é importante, valorizar os três pontos. Pois bem, o Cruzeiro tá no G4 e quem mais? Vamos sacudir a rede. Vitória em casa perde para o Coritiba, Hildons 26, faz 1x0. É, isso aí eu tava apostando vitória, pra mim, eu considerei a surpresa da rodada. É, mas dois times assim que não... E a torcida já tá gritando burro pro Pet. Não conseguiu muita coisa. Pois é, a Pet Covite tá lá, era o diretor, era o biotec. E o Rodriguinho, de novo, o Toledo faz o gol na vitória do Corinthians. É o América brilhando em todos os lugares. América? Inclusive com a liderança do campeonato aí nos pés de um americano. América? Atlético-Goianiense 0, Rodriguinho 1. E tá aí agora o grande vira-vira, show de gols na Ilha do Retiro. Fernandinho faz 1x0 o Grêmio. E não tava impedido porque tinha um jogador no fundo lá nesse segundo gol. E aí o Bebezão, Ordó, começa a reação. Antes do Bebezão, Fernandinho, né? E aí três do Bebezão, um dia que o Atlético perde é demais pra mim. O Atlético empata, né? Ô Dada, eu tô no ar, Dada. Pelo amor de Deus, para de me ligar. Se acorda tarde, não tem culpa não, ó. Peraí, tá passando os dois problemas aqui, tchau. O Fernandinho fez o terceiro gol do Grêmio de pênalti. Saudade, Fael, do Fernandinho. Nenhuma, nenhuma. Ô Dada, tá te ligando agora? Cara, o cara acorda 15 pra meio dia, agora começa o alterose pós. Fica ligando pra gente. Ele não tá, Dada, você não está escalado hoje. Hoje é o Fael, Dada. Peraí, que eu vou te ligar daqui mesmo, pode esperar. Classificação aqui pra gente olhar com mais calma, então. Esses times que venceram a gente acabou de ver. Estão no G4, aí. Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Curitiba. Sete pontos, seis pontos. O São Paulo vem com seis em quinto. O Fluminense com seis também em sexto. É aquela questão, né, de saldo de gols e tudo mais. Botafogo, Vasco, Flamengo e Ponte Preta. E na segunda página... E na segunda página, Chapecoense que joga hoje. Esporte, Bahia, Palmeiras. Palmeiras, décimo quarto com três pontos. Tem pressão pra cima do Cuca também, né? Que coisa, né? O Galo vai aumentar essa crise no final de semana, Dada. Domingo tem jogo lá no Allianz Parque, né? O Palmeiras. E aí, o Atlético Goianiense, Toledinho, que acabou de subir, não venceu nenhuma até agora. Isso, ô Léo, eu vejo isso, eu fico numa tristeza, porque me lembra quando a América tá na primeira divisão e começa assim. Então, é muito triste. Eu até goianiense acho que não escapa, não. Olha, já já o show de gols continua aqui no Altero Esporte. E quando o assunto é se divertir com os amigos e família, ou até mesmo trabalhar e acompanhar as notícias do dia a dia, uma internet de qualidade faz falta, né? É por isso que Vivo Fibra tem de ser a sua banda larga. É, Vivo Fibra tem giga velocidade e giga estabilidade pra todo mundo na sua casa usar a internet como quiser. E tem mais, se enquanto você se diverte com os seus amigos ou trabalha, e a sua esposa quer assistir a um episódio inédito da série preferida dela, fique tranquilo. Com Vivo Fibra, todo mundo pode usar junto ao mesmo tempo, sem dor de cabeça. É, viva tudo com a ultra velocidade de Vivo Fibra. Ligue agora 10315 e assine. São 50 MB por R$ 89,99 por mês no Kombi Limitado. E ainda tem Wi-Fi grátis. Consulte condições ligando agora para 10315. Eu sei que na hora você vai pedir Vivo Fibra. O Botafogo vence com o gol do Bruno Silva. É, o Botafogo, como eu falei, né, Léo, ele já deixou de ser surpresa porque vem realmente... É, mas eu não acredito muito no time do Botafogo, não está muito bem treinado, mas o grupo é fraco. Agora, que tipo de gol é esse? Ué, esse é rolaço. Uma super cobertura, né, que a bola vai lá no alto e... Isso aí o Jair vem fazendo milagre há um tempo, né, Toledo? É, porque o time não tem muita gente não, mas é bem treinadinho. Manquejo faz 1x0 para o Flamengo, furou a rede. Na Arena da Baixada, novinha e tal, a rede já está meio casquinhenta, né? E aí, saudade, Vibrantinho. Tiago Heleno, vai lá no segundo andar e empata o jogo. Um abraço ao Tiago Heleno, meu conterrâneo de 7 de agosto. É, seu amigo, né? Meu amigo. E no Clássico Carioca, deu Vasco 3x2. Luiz Fabiano... João Gasso, né? Ninguém esperava isso, né? O Vasco chegando de táxi no estádio, virada dos dois lados. Henrique Dourado... E vai ver se pagou o táxi, né? Gente, Manga Escobar, é o nome do cara. Ó. E Nenê, que vai sair do banco para fazer o gol da vitória 3x2, aos 47 do segundo tempo. Que cachiga, hein, Fluminense? É praga sua, Fábio? Tem estrela. Agora o Abel destacou que ali não teve pressão, não. Que pressão foi no Horto. Conseguiu arrancar três pontos aqui. E a pressão lá no Heriberto Rilse detonando todas as tramelas contra o Coelho? A América melhorou bastante. Cresceu uma, dois a zero. Vamos fazer uma coisa, eu tô pensando no futebol mineiro, dois a dois, a América e o outro lado. Ah, vamos lá. Olá, nós vamos aplicar uma vitória de 1x0 no Criciúma. Qual o placar de hoje, Brentinho? Jair quer dois, a gente quer três. Não, eu quero cinco. Não, três. Cinco. Três. Cinco. Quatro. Quatro. Criciúma. Criciúma, quatro. Não. Ô, Léo, eles juntam contra o América, não conseguem. Coisa mais boba, coisa mais infantil. E a gente foi lá e goleou o Criciúma só pra calar a boca dos dois juntos. E eles calaram mesmo. Eu gosto de hoje assim. Os melhores momentos. Eu gosto de hoje assim, Léo. O América mandando aqui. É na segunda divisão, né? Interessa. 2.075 pra ganha, sim, o Coelho começou mais ou menos. É, deu essa bobeira aí, Léo, mas o América foi muito bem. Sabe, o América mandou no jogo. E João Ricardo, hein? Não, sofreu uma pressãozinha inicial, mas a partir desse momento aí, só deu o América. No primeiro tempo, a chuva prejudicando, mais uma vez, um jogo com a chuva, né? O América passou a dominar depois daqui a dois anos pro Criciúma e tomou conta do jogo. O Zé Ricardo muito bem, Leopoldo. Eu falei aqui que ele é melhor do que a Juninho e ele provou isso, né? O menino é muito bom de bola. O Bil, esse lance aí é do Felipe Amorim, mas o Bil muito bem. Agora, e esse lance aí, Léo? Eu não achei que foi pena. Eu tinha ouvido por vários anos. Pega na barriga do Luan o Bandeira, que estava mal posicionado, estava de costa pro lance. Ele vai correndo lá só pra atrapalhar o América. Não foi pena. Meu time, marca esse lance que a gente vai ver de novo com calma. Você vai ver, o Luan ainda puxa o braço assim, ó. Mas aí... Zé Roberto fez. Mas aí, mesmo tomando o gol, Léo, o América ficou mandando o jogo. Você vai ver aí. Só lance do América, agora quase que o Messias faz. O Rui muito bem. O Zé Ricardo bem. O Blanco caiu, porque aí o gol de empate, ó. Né? O Rui vem, igual uma flecha ali, Léo. Dribra o goleiro e faz o gol, quando o América já merecia, jogava melhor. Eu acho que ele vai acertar o time com a entrada do Cabral. Ele entrou muito bem. Ele, Luan e Bill vai ficar um ataque muito forte. Eu acho que o América tá no caminho certo. Aí agora deu uma encorpada, né? Chute do Cabral, Léo. Ele entra aí, os dois lances da virada dele. Ele dá o chute, sobra ali pro Renan Oliveira. Que vai queimando a sua língua. Não, ele entrou pouquinho, foi o único lance que ele fez. Mas tomara que queime. Eu gosto do Renan Oliveira, gosto do futebol. Olha aí, olha a abração dele. Pô, esse carrinho ele nunca deu no jogo. Ô Renan, se você der um carrinho desse no jogo, nós estamos feitos. Agora eu quero que o Renan faça gol, que queime a língua. Aí, ó. E aí, o Cabral... Esse pênalti não tem dúvida, não. Pênalti, claro. O cara dá uma lenhada nele ali, né? Aí o Bill bate. Tinha um tempão que não fazia gol. Bom jogador, mas tava aí numa fase meio obscura. Tomei na dúvida se foi pênalti ou não. Tomei na dúvida. Tá bom, então continua na sua dúvida. O Brasil inteiro sabe o que foi pênalti. Vocês não estavam calados? Então eu venho falando aqui, satisfeito com o Enderson Moreira, que tá acertando taticamente o time. Time bem posicionado, certinho no meio de campo. E agora começaram a entrar umas peças que eu acho que ninguém segura o Coenel ou não. Eu gosto da segunda divisão, mas acho que ano que vem nós estamos na primeira divisão. Então, Enderson, fala aí pra mim. A gente tava caminhando pra fazer mais um ótimo jogo e sair às vezes com um resultado ruim, né? A equipe ainda mostrava muita maturidade, tem jogado bem, né? O jogo contra o Goiás principalmente, o jogo de hoje, a gente, eu até comentei, já vim com o Santos aqui, com o Robinho, o Lucas Lima, o Gabigol e sempre sofri demais. E hoje achei que nosso time teve um comportamento extremamente positivo, controlou o jogo. A equipe do Criciúma aqui é uma ótima equipe, mas assim, o que eu fico feliz é com a maturidade do grupo, de tomar um gol no início do segundo tempo, não desorganizar, continuar persistindo, continuar criando, continuar jogando, com as condições de campo difíceis, né? Porque é um campo muito encharcado, principalmente no campo, na verdade, ele suportou muito bem a água, que acabou caindo, né? É um campo de ótima qualidade, mas o meio do campo mesmo ficou bem encharcado, com dificuldade para poder criar uma outra situação. Mas mesmo assim a gente conseguiu manter a calma, buscar os gols e o resultado eu acho que foi muito merecido por tudo aqui que a gente produziu. Tá aí de novo o lance do pênalti a favor do Criciúma, apitado pelo Rodrigo Batista Raposo, da CBF, do Distrito Federal. Não me apareceu o pênalti, não. Nossa, não, não. Veja, não foi. Pegou na barriga dele e saiu. Você vê que se pegasse na mão, ia dar uma amortecida na bola. Olha lá, ele tira a mão. O juiz... Agora, olha se o Bandeira tem condição de ver. O Bandeira estava totalmente com o jogador na frente dele, Bandeira. Ele foi folgado, né? Ele saiu correndo lá e depois ele foi incisivo em marcar o pênalti. Ele não tinha visão para marcar esse pênalti. Eu não quero fazer fofoca não, Toledinho, mas o trio de arbitragem é do Distrito Federal, onde as coisas estão acontecendo. E o Bandeira correu na vontade, hein, rapaz? Não pega nada do telefone dele, não. Olha lá, no barriga. Barriga ou mão, Vibrantim? Ah, difícil. Barriga. Ah, difícil? Sem dúvida, barriga. Barriga, né? É você que tem uma barriga imensa. É a sua lá, muito pequena, né? É esse tanto de comida que você come na aviação, você pode ver sem. Mas eu sou medido também. Em outros anos, não chegaria na final do Campeonato Mineiro, demitiria o treinador e começaria tudo do zero. E esse ano foi diferente, né? Não, mas não é assim, não. Ano passado, o... Até esqueci o nome. O Givanildo. Não, o Givanildo. O Givanildo. Não, mas não é só ano passado. Não, o Givanildo fez um Campeonato Mineiro horrível. Ele ganhou na sorte, nas falhas do David e do Aguirre. Mas o Givanildo, ano passado, o Anderson América está tendo mais consciência, ele está morrendo. Não, o Anderson jogou bem contra o Cruzeiro. Por isso que o mundo está desse jeito, que pessoas ingratas assim... É, pega ele, é a procédia. O meu treinador. E o David está lá treinando, o Criciúma. E agora vamos ver onde está o Coelho depois dessa vitória, esse vira-vira. Paissandu, Juventude, CRB com sete pontos, Guarani com quatro, fazendo o G4. O América sobe para sétimo com cinco pontos. Está fazendo essa festa em sétimo lugar. O América vai ganhar as duas próximas agora em casa e vai para a primeira colocação. Fazendo festa em sétimo lugar. Mas veja bem, acabou de cair o Internacional e caiu também o Zago, o treinador, Antônio Carlos. Quatro pontos. Ô, Inter, que coisa, hein? E o Atlético-Goianiense na Lanterna, sem uma vitória na Série A, está melhor que o América. Nossa, fazendo festa para sétimo lugar. Eu não entendi essa colocação. Achei que esse cara estava em segundo, em terceiro, no G4, no G7. Eu não entendi essa colocação. Você falou do Atlético-Goianiense e tudo mais, a situação dele é melhor que você. Dona Segundona está bem, não está? Por quê? Ele está na elite. Cadê a Dona Segundona, Leopoldo? Traz essa mulher aqui, ué. É mesmo. É porque tem que ter um relacionamento dela com o nosso amigo. E amanhã, você traga, por favor, amanhã. Amanhã. Porque, possivelmente, ela já pode ficar comigo e com o Fael, que vai estar no G4. Aí ela vem para dois jogadores. Vou tentar trazê-la. Agora, o próximo compromisso do Atlético. Os dois precisando da reabilitação, porque o Palmeiras também dançou no Clássico em São Paulo. Olha aí. Saudade, Fael. Bom jogador. Falo sempre. E contribuiu com um gol e uma assistência. Lucas Prato. É, mas esse aí deve estar arrependido de ter de São Paulo. Será, hein? Não disputa mais nada. Está fora da seleção. Luiz Araújo fez o segundo gol do São Paulo. Pois é, bancada. Palmeiras e Atlético, confronto no próximo final de semana, né? Os dois perderam e estão em busca de reabilitação de dias melhores no Campeonato Brasileiro. E você, hein? Quer dias melhores para a sua vida? Quer fazer engenharia? Então, estude com quem é autoridade na área. Chegou o vestibular FeaMig 2017. Cursos de Engenharia Civil, de Produção e Agrimensura. Ó, FeaMig é uma faculdade de tradição com estrutura completa. FeaMig é ensino de qualidade com mensalidades que cabem no seu bolso. Vestibular FeaMig 2017. Ser engenheiro, ser engenheira, é possível. Faça a sua inscrição até 4 de julho pelo site feaMig.br barra vestibular. Faial, vai lá, Faial. 19.553 pagantes para ver o quê? Para ver um Atlético que dá sensação. O Atlético, ele acha que vai vencer o jogo quando ele quiser, né? E essa soberba, como diria meu amigo Vitor Martins, ele vende há muito tempo. Aquela certeza de que não, nós somos melhores, nós vamos fazer um gol daqui a pouco e aí vai ser fácil segurar a vitória. Olha, a ponte respeitou demais o Atlético no começo do jogo. A gente não vai ver chance da ponte real no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo. Olha aí, no primeiro lance, no primeiro tempo foi só o lance do gol. Começa com esse chute do Cazares, que eu não entendi a saída do Cazares. Aí agora você pode sair e deixar o comentarista da Ponte Preta falar. Olha só. Que agora só deu ponte, meu povo. Só a Ponte Preta. Olha a lentidão do Adilson aqui e olha a bagunça da zaga do Galo na marcação, Léo. Sem o Léo Silva é uma vitória, dois empates e duas derrotas desde a final do Campeonato Mineiro. Agora o Felipe Santana é balso, deixa ele aí. O Rocha não acha que é por causa da saída do Léo Silva somente. O Léo Silva é a pilástra central. É o que eu falei aqui, a gente tem que detectar vários topos. Olha que bolaço. Olha a defesa. Olha a defesa. Olha o amontoado de jogadores, Léo, observando a Ponte Preta jogar bola. Não, mas tem medo da ponte aí, gente. Tem medo da ponte, você está chegando medo da ponte? Uma grande julgada da Ponte Preta. Mas o próprio Roger Machado chamou a atenção do Marcos Rocha, do Adilson no lance. E aí depois, olha, se tem essa sequência aí, a falta da Ponte Preta. O Fábio Santos, tem duas semanas que eu falei aqui, né, Léo? O Fábio Santos deveria sair do time, até melhorar, até recontrar o futebol dele. Não sei se é preciso descansar o Fábio Santos, se ele está cansado. Mas quarta-feira eu já iria com o Danilo na lateral esquerda, porque o Fábio Santos não ganhou uma bola sequer nessa partida aí, Léo. Eu sou mais do Fábio Santos, eu sei, Paulo. Eu gosto do Fábio Santos e do Felipe Santana. Você também tem que ser ele. Tem que ser os dois. Foi o pior em campo o Fábio Santos e o pior, Léo. Os jogadores experientes, que fazem jogadas bem trabalhadas. Depois que está atrás do placar, a única jogada do Atlético é um chuveirinho. O Rafael Moro, que tem dois metros de altura, é um chuveirinho na cintura. A bola vem na cintura do Rafael Moro. Agora, depender do Marcel também é complicado, né? O Marcosoel é bom, Toledo, quando o Galo está ganhando, que ele tem um contra-ataque com a defesa aberta. Está aí o gol de empate do Rafael Moro. Injustiça, injustiça. A minha ponte jogou muito mais, meu povo. Sobre o Marcosoel. Sobre o Marcosoel. Quando o Galo está ganhando, que ele tem uma defesa aberta no contra-ataque, Toledo, ele é muito bom. Mas quando é uma defesa fechada, eu teria colocado o Marloni, que, aliás, não atua desde o 0x0 com o Cruzeiro. Eu não entraria com o Marcosoel ontem, porque com a defesa fechadinha ele tem essa dificuldade. E depois, se for que ele abafa ali, a ponte preta... Olha, se esse camarada não toca a bola, os dois estão lutando. Ainda bem que não tocou e que ele foi fomir, porque senão a ponte teria saído com a vitória dali. Aliás, seria até um resultado merecido. Pode, vai, vai. Vai, é merecida, vai, né? Não, isso foi o alto-falante. Merecida, vai. Não falava, não. Isso foi o alto-falante. Um empate. Vamos falar, né? Aquelas caixas, né? Aquelas caixas de som. Aí o DJ... O cara errou lá e põe as vaias. O DJ falou assim, vai, apertou vaias, mas não é. Não, não. Não, o pessoal, quando me encontra na rua, o Dudu me fala que a gente se torna um escudo do galo ambulante. Então, toda vez que eu tô na rua, pô, fala com o Vibrantim, fala com o Toledo. Gente, eu não tenho que responder nada pra ele. Tem, não. Tem sim. O principal adversário do Atlético é ele mesmo. Ele perde o brasileiro pra ele mesmo. Ele não... Depois vai reclamar de juiz no fim do campeonato. Não, nós perdemos o campeonato é pra gente mesmo, cara, de ponto assim, ó. Pois bem. Você tem que responder sim. Você tem que responder sim. Quem respondeu o quê, rapaz? Você tem que responder pra mim. Você tem que responder pro Toledo. Ó, mas quem respondeu na zona mista exclusiva do Altero Asportes com o Isabel Guimarães foi Marcos Rocha. Ó, quem já tá te esperando aqui, ó. Quem já tá te esperando? Não, porque nessa eu gosto de falar nos melhores. Olha lá, a noiva xingando, gente. E é aniversário dela ainda, você fazendo... É aniversário? Parabéns, eu já vou. É aniversário dela? É aniversário dela, tá brava já. Tá brava comigo? É rapidinho. Fala a verdade. Você sai pé da vida, não sai? Eu sai pé da vida. Fico bastante chateado pela situação, né? Todo mundo querendo vencer. E você dá o seu melhor dentro de campo, sai esgotado, porque tem que correr atrás do placar e acaba não conseguindo a vitória, mas agradecer a nossa torcida aí que tá tendo bastante paciência ainda, porque a gente não conseguiu vencer. E como é que é a conversa lá dentro, Marcos? Que eu vejo que a galera entra bem brava mesmo, bem chateada. É cobrança, a gente tem que se cobrar, né? Não é que a gente tá deixando de correr, tá deixando de competir, mas esses cinco minutos de desatenção tá nos prejudicando, tá fazendo a gente perder esses pontos importantes. Então a gente já tem que mudar o jogo, mudar esse CD aí pra que a gente já venha vencer na quarta-feira. Como é que chama a sua noiva? Gabriela. Eu vou lá dar um abraço nela. Vou entrevistar a noiva e dar um abraço. Pode ir lá? Pode, pode ficar amontado. Vamos lá ficar com vergonha. Eu falei que eu queria te dar um abraço. Liberei rápido. Fiz só duas perguntas. Felicidades, viu? Obrigada. Ficou com Deus. Depois foi só o carinho da noite pra, né, segurar essa onda de um jogo, né, Fael? Que, como ele mesmo disse, sai o pé da vida. Daqui a pouquinho, quem tá pé da vida também, foi grande parte da torcida, você vai ver e ouvir na lente do Wandercy o que, qual a homenagem que foi feita ao Felipe Santana. Que teve, né? Já teve homenagem pro Fael, né? Não pode usar o Felipe Santana de muleta. Com certeza. Daqui a pouquinho, a gente fala disso, porque agora chegou a hora do Vibrantinho. Humilde. Até que enfim, né, Léo? O povo humilde vira um terão. Eu sei que, nesse momento, a audiência está aumentando, porque o Cruzeiro já está em a vida. Deixa eu pegar meu telefone. Será que eu tô caindo pra dar nada? Vamos lá pra Vila Belmiro, então. Ué, cadê a torcida do Santos? Quando que Santos e Cruzeiro, né? Um jogo tão importante, né? Na época de Pelé, de Seu Lopes. Um jogo vazio, assim. São dois times com torcida. Mas a torcida do Cruzeiro tá aí, né? Tocida do Cruzeiro. O torcida do Cruzeiro comparece no Mineirão, vai na Vila Belmiro. Ô, Fael, fica quieto. Você é torcedor de alto-falante, tá? Você não ficou... Você é torcedor de alto-falante. Vamos para o jogo, senhores. Tá aí, o Santos chuta essa bola com grande perigo. O Santos foi pra cima. Para o cinegrafista que tava lá atrás. É, o cinegrafista. É a grua. É isso que eu ia falar, porque eles erraram muito, né? E o Cruzeiro também, no primeiro tempo, logo nos primeiros minutos, eu não gostei muito, não. Achei o time muito burocrático, tocando muito. Foi pênalti, sim, senhor. Ele foi empurrado. Eu acho que o Vitor Ferraz empurrou o Alisson. Ele foi empurrado, sim. Mas o lance do marcado, pra gente ver daqui a pouquinho de concalto. O Cruzeiro, você gostou, então, do posicionamento a partir de algum momento? Ele mudou o meio de campo, né? Colocou o Hudson, o Henrique e o Cabral. Então, o time teve mais movimento ali no meio de campo. Esse aí foi o grande lance pro primeiro tempo. E o Rafael Marques movimentando mais pelo meio ali. O Arrascaeta pelo lado direito. O Alisson mais penetrando mais no fundo. Então, ficou certo. Ficou legal. Agora, precisa de chutar mais a gol. Placar de 1x0 fora de casa é um excelente resultado pra quem tá vencendo fora de casa. Agora, é perigoso? É. Agora, foi um primeiro tempo muito fraco e o segundo aqueceu, né? Porque... É, o segundo tempo foi melhor. Olha lá. Tirou a lenção, hein? No último... Mas já não tava valendo. No último minuto. Ele já tinha parado uma falta ali, já. Agora, a coragem do Mano ontem fez a diferença. Que ele colocou o atacante, né? E tirou o volante. Aí, ele começou a mandar no jogo. É. Essas substituições, inclusive, muitos torcedores do Cruzeiro estão questionando por que que o Ávila não é titular, né? É, fala-se, ah, o Mano não gosta do Ávila. Não é bem assim, né? É, não existe essa língua de gostar, de não gostar. Mas que existem as preferências. Sim, até por uma questão de esquema. Mas aí, o Ávila faz o quê? É, deu uma assistência, né? E o Thiago Neves chegou bem posicionado e matou o jogo ali. O que é muito importante para o Thiago Neves também, readquirir confiança. Claro, com certeza, né? Isso aí é importantíssimo. Os dois. Se no Ávila não tá fazendo gol, mas pelo menos na assistência ele tá ajudando. Você achou que o Thiago Neves entrou bem? Eu achei que ele foi legal. Pelo menos fez o gol da vitória, né? O importante é ter o gol da vitória. São os três pontos. Um a zero. É muito perigoso esse placar. Mas, principalmente, fora de casa. Pediram perda esse lance aí, mas não foi nada também, né? Eu achei que ele errou em questões de cartões também. Teve um lance aí que ele somente amarelou o jogador do Santos. A entrada no Arrascaeta foi criminosa. Foi criminosa, né? Que era pra ter... Essa que eu tô falando. Que era pra ter sido expulso. A gente vai ver daqui a pouquinho, então, de novo, aquele lance do pênalti. Vai voltar, chefe? Sim, já tá aqui, então vamos rodar. Olha aí, ó. Foi ou não foi? Foi. Foi pênalti, sim. Ele empurrou o jogador. Eu acho que o Alisson faz uma cena, mas ele antes era empurrado. Ele tava na velocidade, não jogava na velocidade. E como ele tá muito rápido, qualquer empurrão, se luba. O braço esquerdo dele vai no Alisson. É, mas dobra o joelho muito fácil. Foi lá, olha lá. E o Cruzeiro se sentindo em casa com o estádio vazio. Entendeu? Em casa por quê? Porque tá acostumado com o estádio vazio. Porque, meu filho, você é torcedor de alto-falante. O DJ pôs a vaia lá. O atletico usa o estádio pra apagar a luz e pra usar o DJ alto-falante. Pera aí, meninos. Já esgotou, então, toda a análise desse lance. Foi pênalti? Não mais que foi. Eduardo Tomás de Aquino. Suspeito. Pra mim foi pênalti. Não achei. Outro falando. Então tá. Então, passou. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir na Zona Mista com o Lauro Lopes o Tiago Neves, tá? Fique ligado aí. Você falou do alto-falante, mas... Opa, caramba, tá longe de cheque aqui. É meu mesmo. Seguinte, qual foi a homenagem para o Felipe Santana? Teve? Vaias. Vaias, é? Vaias. Vamos ver aqui na lente do Van de Si? Mas tem uma parte da torcida que tava dando uma força para o zagueiro. Até no fim do jogo ali, Léo, ele deu uns dois botes, roubou a bola ali do adversário. Eu acho que era o último homem da defesa. Mas em dezembro do ano passado eu falava, gente, nós ficamos no campeonato com o Tiago Pagno Sá, Ronaldo Conceição e Ed Carlos. Quando eu falava Ronaldo Conceição tem que bater na madeira. Mas eu falava, o investimento principal hoje é a defesa. E nosso principal investimento foi um jogador parado há sete meses. Com todo respeito ao Felipe Santana, mas a prioridade e a urgência é trazer a zagueiro. Mas ontem ele não teve culpa, não. Não teve, é isso que eu tô falando, não. Outros dois gols da ponte, muito bem trabalhados. Com falhas no meio de campo e na defesa inteira. E você não pode compartilhar o Felipe Santana sempre. Por isso que eu quero o Felipe Santana mais uns quatro horas pelo menos. E eu quero o zagueiro, contratação pra ontem com o Gênesis. Você não quer nada não, tá certo? Porque o maior investimento que o Atlete fez foi no alto-falante. E o Atlete gastou a grana com esse alto-falante. E vou contratar com o seu cheque ainda. Vou me dar aqui. Vou me dar aqui. O cara pegou outro dia três reais mil. Fez uma doação. Deixa eu te falar um negócio. Olha aqui o que o cara faz. Deixa eu te falar. As coisas estão acontecendo no Brasil. Você não deixa a carteira solta assim não. Tante cartão, cara. Agora vamos organizar aqui. Você falou... Fica quieto. Pronto, chega aí. Chega aí, Jair. Tá perdendo tempo. Você é folgado, hein? Senta aí. Você falou que isola quando fala o nome de quem? Ronaldo Conceição. Então eu vou te falar outro. E você vai me dar a notícia. Erazo. Erazo jogou 15 minutos esse ano. A gente está em junho já. Foi relacionado para os jogos, mas não vem atuando. Se nós estamos em junho e só podemos contar com ele 15 minutos, eu paro de contar com ele no elenco e penso em contratação com mais um jeito em seguida. Dois zagueiros. Na Zona Mesa Exclusiva do Altero Asportes, Gabriel também lamenta esse domingo. Gabriel, pelo menos, está saindo tietado aqui, ó. Lá fora o pessoal estava meio bravo, viu, Gabriel? Não era com você, não, mas era com o seu companheiro de zaga. Não, quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Para mim, o Felipe fez uma grande partida. Deu vários botes certos, correndo atrás do atacante. Mas agora é levantar a cabeça. Pensar no jogo de quarta-feira vai ser um jogo muito difícil. Procurar descansar. Dá parabéns à torcida pelo apoio, apoiou o tempo todo. Então, a gente agora é descansar e fazer um grande jogo na quarta. O empate em casa nessas circunstâncias, todo mundo considerando derrota, aí sai meio cabisbaixo mesmo, né, Gabriel? Olha, é ruim. Viemos de uma derrota contra o Fluminense dentro de casa. Perdemos mais dois pontos em casa hoje. Mas agora é descansar, levantar a cabeça, recuperar esses pontos fora contra o Palmeiras. Você fica pensando nisso durante o seu dia? Perdeu o domingo, é verdade? Infelizmente, né? É ruim quando você empate, tropeça dentro de casa, aí quando você perde. Mas, como eu disse, é levantar a cabeça, fazer um grande jogo na quarta e sair com a classificação. Não dá um sorriso. E a simpatia do Gabriel? É, mano. Essa zagueira eu vou ter que contratar. Não é para você rir, não, Gabriel. Tendo o Felipe Santana do lado, é para você chorar, meu filho. E o Thiago Neves voltou em grande estilo. Fala com ele, Lauro. Essa volta aí já ficou dois jogos fora do brasileiro, né, São Paulo. E o segundo jogo, voltar já marcando. Como você analisa esse retorno seu aí? Eu acho que foi importante, né, retornar assim, fazendo gol, ganhando jogo. Mas, eu acho que também a pausa, para mim, foi importante, porque eu estava com uma inflamação no joelho. Me ajudou a recuperar, melhorou bastante. Então, agora é só recuperar a parte física. E eu tenho certeza que eu vou ajudar, eu, 100%, eu ajudo ainda mais o Cruzeiro. Agora, falando do lado coletivo, o Cruzeiro soma sete pontos, tem nove possíveis, né? Um bom início do campeonato, pensando ainda mais em regularidade, né, no campeonato de pontos corridos. Pois é, a gente montou um elenco para isso, a gente montou um elenco para tentar chegar nas competições que a gente ia disputar. Então, temos um elenco de muita qualidade, jogadores que... Tem jogadores ainda que ficaram em BH, que podem ser titular ou ficar no banco, quando entrar, vão decidir. Então, é isso que o Cruzeiro planejou e pode ter certeza que no final do ano a gente vai estar comemorando. Ah, tá. Beleza, daí a volta do Thiago Neves é que o Zé Adão disse que voltou tudo a normal no futebol mineiro. Olha o Zé Adão tuitando aqui, ó, Cruzeiro na liderança e o segundo maior de Minas na segunda. É o América. O Zé Adão. E o terceiro... E mandar um abraço para a Marlene das Graças, que me ama. Sua fã. Oi, Marlene, I love you nós dois, ó. É a galera que me pede abraço. Ela já me xingou, porque eu te quero ter gente. A galera que me pede abraço nos jogos, são 50, 70 pedidos de abraço, galera de raposa. A gente não dá para mandar para todo mundo, deixa um abraço para todo mundo. É certo. Tudo de uma vez. E nós estamos aqui com a visita do Lucas e da Chaíne lá de Contagem. Um abração para ele, pessoal de Contagem. É o pessoal que adora o Altero Asportes e que adora também o Altero Asalhar, que está chegando agora com o Stanley Guzman. Vai me prestar dinheiro para contratar zagueiro. Sabe? Sabe? Sabe. Sabe.